Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com Layers of Fear e vamos aí continuar, vamos dar uma continuidade aqui, vamos logo sem enrolação, esse load é rapidinho, não vou cortar ele, vamos deixar ele correndo, olha o quadro bizarro aí, esse quadro é aquele que a gente vai colocando as coisas lá, doideira hein? Ali, tá vendo? É o mesmo quadro, então beleza, estamos aqui, colocamos já três aqui, que tem uma portinha fechada aqui, vamos abrir, abre, quero que fique aberta, aqui tem uns papelzinhos que eu vou pegar durante o jogo, acho que tinha que pegar mais né? Estranho que esse jogo aqui eu não liberei nenhuma conquista cara, que doideira, o que é isso? Temos pincel, um espelho aqui, beleza, vamos sair fora daqui, que provavelmente faz uns barulhos do caralho aqui, olha isso, tá quebrado o chão, vambora Olha aí, já tá de estranho aqui, hein? Não era assim, hein? Eu não entendo, cara, porque tem esses cacos de vidro aqui, esses cacos de vidro querem, quer dizer alguma coisa Aí, pisa neles, não dá nada, vamos abrir aqui Nada Nada É, vai ser a última porta que vai abrir, que vai dar acesso a alguma coisa Vai, meu filho Eita porra Abre aí, mano Ué? Ué? Eita, nóis Cai, capeta, sai pra lá, coisa Vambora Quero ficar aqui não Vambora, vambora daqui, tô com medo de abrir essa porta Esse escorredor é um problema, hein? Tá escrito aqui Ignore aqui Eita porra Eu vi alguma coisa passando ali, velho Ih, caralho, tem uma criança chorando, uma mulher, não sei Que isso, doido Olha isso, que negócio bizarro Sei lá, porra, que é isso aqui Eu vi alguém entrando aqui, ó Ah, porque dá pra pegar em dois negócios aqui, porra, é essa? Não, fecha não, fecha não Fecha não, fecha não, fecha não, pode dar merda Que isso, doido Desenharam a criança bem onde ficou o pinto do cara aqui Que porra é essa, mano? Estranho, hein? Eita porra Eita, sumiu o desenho Caralho Caralho Olha, apareceu de novo Eita, que que é isso, doida Se eu olhar Coisa Ah, não, sumiu agora Olha lá Nossa, velho Vamos sair daqui Esse lugar tá muito amaldiçoado Pro meu gosto Eita porra, hein Olha aí Eita, caralho Eita porra, mano Jesus amado Que que é isso, doida Não tem pra onde eu ir Não tem pra onde eu ir Ah, dá pra eu voltar, graças a Deus Eita, por que? Eita, caralho Mudou tudo Sério, galera Eu não vou pra lá, viu Eu vou voltar aqui Se mudou aqui o cenário É porque tem que Trancou Graças a Deus Aleluia Ah, não Não ia lá pra aquela mulher, não Puta que pariu Vamos acender essa luz aqui Não tem nada nessas gavetas, né Os caras só colocam isso aqui Pra gente perder nosso tempo aqui Vou abrir a última Não tem nada aqui também Oxi, mano Ai, caralho Que doideira O lugar mudou, cara Só vim acender a luz aqui Era só isso que eu vim fazer aqui Nada mais Tá, beleza Aqui saiu Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Continuar Ali tem uma corrente Não vai dar em nada Acende a vela Eita, porra Squeak Ai, meu Deus Eita, vai Abriu Eu quero ver aquela outra porta lá Será que ela abriu de novo? Vou voltar naquela manhã lá Se abrir agora 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 Criei coragem Vamos lá É, agora Só porque eu falei que ia Não tá abrindo Você acha que eu ia mesmo? E olha Porra Vamos entrar aqui Então não tem nenhum outro lugar pra ir Eita Que vida da merda, hein Tem luz aqui? Não tem luz aqui, hein Tem luz do quadro Oh, meu Deus Tinha alguém ali, hein Tinha um negócio ali fora, velho Me vigiando, cara Caracoles Não, não tá abrindo me assim É só um... Um pouco de coisa que me ajuda a focar na minha obra É tudo É tudo É tudo Tem um medo de aparecer nessas janelas aqui Aparecer alguma coisa do nada Que me dá um susto Compravelmente Já ficou manjado, né Eu vou sair Vai ter mudado o cenário de novo Mas eu tô gostando desse negócio Desse sistema, hein Eu achei interessante Ah, o que que eu falei? Que é da merda Tem mais um espelho aqui, pelo menos, hein Dá pra mexer aqui Tem mais um velho aqui Vamos sair dessas galitas Vamos mexer nisso aqui Vamos ver que tem uma coisa aqui Eita porra Filha de uma égua Que merda é essa que tem aqui? Peguei outro papelzinho Tá bom Tá bom Deixa isso aí Desenharam dentro da gaveta Tá, aqui não tem Bora, vambora Aqui não tem nada, não Vixe, o que que é aquilo, rapaz? Eita porra Deixa, vamos voltar aí Não dá pra voltar agora Eu me fodi, hein Não dá pra voltar mais, não Eita, o que que é isso? Tá distorcendo O que porquê, caralho? Eu vou onde teu bagulho Tá mais feio aqui, pessoal Nossa, tá muito estranho isso aqui, cara Será que se eu passar aqui vai dar alguma merda? Nossa, tá muito estranho, cara Nossa, dá até visão isso aqui Vou vir pra cá Vou vir pra cá Vixe, vixe Vixe Credo, velho Chega a mão pra cá Só um pouquinho mais perto A gente vê mais um close aqui Credo, macho Não é uma boa ideia Entra aqui, ó Acho que eu morro Se eu entrar, hein Eu não sei de onde que eu volto Se eu morrer, viu, pessoal Eu acho melhor Pra não entrar Só um pouquinho mais perto Só um pouquinho Só pra gente ver Capeta aqui, ó Capeta Bom, eu não vou entrar, pessoal Provavelmente esse negócio vai me atacar Não que eu tô com medo de levar susto Mas é que eu não quero morrer Eu não morri nenhuma vez ainda Então vamos Por aqui Eu sei que lá dentro Lá tem uma coisa que não é muito boa Então Vou deixar isso pra lá Pode ter outro papel aqui Olha ali essa porra aí Esse Xbox é foda, hein, mano Nem tô falando com essa desgrama, mano Essa porra tá carente Eita, caralho Tá bom Chega Chega de ver esse papel Quero fechar a gaveta Ó, o dominó, rapaz Vamos chamar o dominó Parece que tem alguma coisa aqui, mano Eu vou sair daqui Naquela coisa do capeta Vai querer vir pra cima de mim Melhor a gente se vazar daqui logo Eita, caralho Ai, meu Deus Alguma coisa passou por mim Caralho, velho Susto da porra, mano Passou uma sombra, velho Não, não, não Vamos dar uma olhada aqui pra frente primeiro Que diacho que tem aqui, hein Eita O que eu tenho que fazer aqui? O que é isso aqui? Ah, eu tenho que colocar as peças aqui Puta, e agora? Vamos ver nessas gavetas aqui Então, se a gente já achou alguma coisa Aqui tem uma Acontece nada não, é? Tá me tirando ou menos Primeiro aqui Então, papel aqui Vamos ver Seria tão bom o jogo de band Em português, né? Mas, enfim Dá pra jogar mesmo assim Vamos embora A gente entenderia melhor a história, né, pessoal Esse aqui eu já abri Já abri esse aqui Pra debaixo Pra debaixo Não mexe nesses papel Cara, a gaveta tá cheia de sangue É tinta Não sei Opa, outra peça ali Eita, vem aqui Ué, aconteceu alguma coisa, hein Algo aconteceu O que que foi O que aconteceu aqui Ué Fez um barulho Mas e aí Não aconteceu nada Tocou a musiquinha Deixa eu ver esses desenhos aqui Talvez esse desenho Quer dizer alguma coisa ou não Não é, mano Não consigo mexer nisso aqui É, realmente Tem o mesmo tanto de peça Dos dois lados E não aconteceu nada Só tocou uma porra da musiquinha velha E não Não aconteceu nada Vambora, vai Ai, 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 viu Por resto Tá mudando de cor o negócio Sozinho Que isso Ih, cara Relógio tá pifado Tá pifando Tá todo lugar Eita Pegou o negócio Ah, que isso É o Kinect miserável, mano Tem que desligar essa merda Quando for gravar Essa porra, velho Oxi Desative Ai, caralho Vai encher o saco O Kinect Oxi Ó, já vim nessa sala aqui Não, não Não vim, não Sem dessas velas aqui Não dá Que porra é essa Ai Nossa, eu vim dali Vamos entrar aqui Ué Uma sala Aparece igual Que porra é essa, mano Ué Mas Uma sala igual Ih, trancou Fica esperto Que posso passar por uma sala aqui E deixar passar alguma coisa Então é melhor dar uma vasculhada Olha Tem uma xícara aqui Não tinha Esse sursinho aqui Não vai ter nada não Vambora Ué Caralho De novo Ó Tá vendo que a xícara já não tá aqui Nem o ursinho Tá mudando Ai, caralho Tá mudando algumas coisas Ah, não Tá aqui, ó Ali eu vacilando Tô olhando no outro bagulho errado Tá a mesma coisa Tudo da mesma merda Vamos abrir isso aqui Tem nada aqui Bora Vou traçar ela igual Puta merda Tem que fazer alguma coisa aqui Pra gente ir pra outra sala Ai, caralho Eu tô com umas dores aqui No estômago que tá foda Ih, caralho Não quer abrir agora Fodeu, né Eita, caralho Olha a boneca aqui Eita, nós Nossa, velho Que que é isso Sai pra lá Dá fuga daqui Ah, agora pô Voltou ao normal Os lugares aqui Que isso Meu Jogo não dá sossego, hein Ai, caralho Que que é isso Meu Tenho uma criança Essa porra Vai me atacar Me atacar Será? Tá Porra O bagulho tá desenhando Frenético ali Mano Vamos entrar Vai Uau, não fez nada Uau, não fez nada Ai, dá pra dar até um tapa Na cara dela se eu quiser Pegar o desenho Credo Que que é isso Ela só chorou E coisou ali Ela derreteu Caralho Sei que essa coisa Ia me pegar Tem alguma coisa ali Atrás da porta Tô vendo aqui Alguma coisa aqui Não é nada não Vamos sair Vambora Essa luz Não tava piscando assim Eita, caralho Que que é isso Mano Esse cara Que eu tô jogando Ele não corre Se é alguma coisa Daí Eu tô fudido Vamos parar de putaria Aí pro galera Trancado Tem alguma coisa Muito feroz Pra sair Vamos embora Aqui Já que ele tá Trancado Beleza Aquele mesmo desenho Que nós vimos no chão Lá na sombra Um desenho Estranho Aqui Que isso Olha lá Aquela sombra Aquele desenho O que será Que tem ligação Aqui Vem Velho Vou sair daqui Eita Olha aí O whatsapp Eita Caralho Esqueceu Só montar isso aqui Pessoal Senão Puta Esqueci Disso Aqui De abaixar Esse toque Velho Aqui Pronto Agora vai só Vibrar Dá uma olhada Aqui Sempre esqueça Sempre tem um barulho Pra incomodar Tá trancado Abre essa gaveta Abre a gaveta Abre a gaveta Ih cara Tem uma porta branca Essa porta é De feia Ih cara Não dá pra entrar aqui Tem que ser aqui mesmo Bora Vambora então Abre meu filho Vai pra fora Eita Eita Nós O quarto daquela criança lá Do começo Nossa cara Que negócio estranho Ué Chave pra mexer aqui Que isso doido Bora Mas esse cenário Tá bacana hein Vou até fechar a porta Me sentir mais à vontade Vou ver aqui Tem que arrumar uma chave Tem que fuçar aqui Isso a gente acha Então desenho Alguém enterrado ali No desenho Ou fecha a gaveta Fecha a gaveta Fecha a gaveta Não tem nada Tem um brinquedo aqui Na cama também não Tem nada Ah Tem um negócio aqui De dar corda Acho que é isso que a gente vai colocar ali Sonorada na das gavetas Tem nada também Esse palhaço aqui Palhaço não Nem sei se é um palhaço Tem aqui dentro Uma caixinha Provavelmente é um palhaço É daí de dentro As bonecas aqui Aquelas bonecas estranhas lá Tudo igual Enfim Vamos mexer aqui logo Eita Eita Porra Nossa Cara Que isso Que isso Tá chegando mais perto Tá chegando mais perto Que isso Que isso Acabou o negócio Graças a Deus Graças a Deus Nossa Mas foi bem Estranho Bizarro Mas foi legal também Negócio diferente No jogo que aconteceu Bacana Olha ali Era um palhaço Era um bobo da cor Isso aqui É tudo a mesma coisa Palhaço Tudo é palhaço Bom Acho que aqui Tem mais Brinquedinho Tá mexendo sozinho ainda Que isso Fica quieto aí Tinha uma boneca Batendo a cabeça Aqui no berço Que bizarro Cara Tem um negócio ali Vamos ver Pedaço de cabelo Cara Muito bizarro Cabelo de criança Você é louco Eu já estava Há uma parte E além Não é como Eu só pudesse Colocar tudo E esquecer O que é Que isso Olha o quadro Velho Do cachorro Nossa Que bizarro Cheio de olho Credo Deixa eu ver Alguma alteração Aqui nesse cenário Não acho que não Vamos Acho que a gente já pode Dar o pé daqui Né Olha ele Que esquisito Vambora Ai Filha da puta Mano Puta Que pariu Que susto Da porra Puta Merda Viu Velho Tá de brincadeira Mano Nossa Quase tive Um ataque Cardíaco Aqui Caralho Que tenso Então vambora Vamos sair daqui Agora a gente conseguiu Até cheio de boneca Aqui agora Credo Nossa Olha Tá formando um rosto Que bizarro Olha aí o cabelo Da menininha Aqui Rapaz Nossa Tá no barulho Cara Mano Tá foda Tô bem Foda que você joga Joga assim Você toma um susto Você fica bem tenso Fica com medo de tomar Outro susto Na sequência Meu pé Tá fazendo barulho Aqui andando Eu acho É Tô pensando aqui Olha aí O baju lá do quarto Veio pra cá Tá Vambora daqui Vai Olha Já mudou Aqui De novo Caralho Sai daí Pô Vai enganchando a cadeira Hickory Dickory Oh relógio O maus Mano The clock The clock Droga One Horror Ran Down Hickory Dickory Dickory Ha 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 Risada Do carai Olha aí Que não tem outra Porta Pra eu sair Provavelmente Você pela mesma Porta Vai ter mudado O cenário Mas beleza Vamos dar uma fuçada Aqui antes Acho que tem algo Aqui né Vou abrir Isso aqui Não tem nada Tá Vamos sair Era o que eu já esperava Que ia ter mudado Aqui O maluco Não consegue andar Nesses bogus Quebrados Caralho Tá muito escuro Aqui Acende essas velas Por favor O que é isso Aqui Tá esperto Pra não me assustar Tão fácil Tem um fio Tem um fio Aqui Vamos sair Daqui Dar o pinote Desse lugar Aqui Puta Olha Olha Esse lugar Não tem lugar Muito grande Assim Vai dar Merda Mexer Aqui Pra ver Tudo vazio As gavetas Oh Mano Olha de baixo Velho Miséria Não tem nada Olha aí Mexi Perdido tempo Aqui A toa Que isso Pega'o negócio Pega'o negócio Por v��eme Pode alguém Certo A Formella Tá focinheira Entra Claro É Ficまで Pega'o Excad sogen Por vena Pega'o negócio Que tinha no começo também no jogo Na primeira salinha que a gente já começa no jogo Aqui não dá pra mexer no vaso Epa, opa, lalá Que que é isso? Ai, carai, que que é isso? Ai, carai, que porra é essa? Olha isso, que bizarro, meu Que doideira, rapaz Que doideira, rapaz Que doideira, rapaz Que doideira, rapaz